Bom dia a todas e a todos, é com muito prazer que a gente inicie hoje mais um webinar do programa Parceria pela Valorização da Educação do Instituto Votorantim e com a presença de uma ilustre convidada, né, que é a Cleusa Repulho. A Cleusa é professora, mestre em educação pela Universidade Mackenzie, foi secretária de educação de Santo André entre 2001 e 2007 e secretária de educação de São Bernardo do Campo entre 2009 e 2015, além de ter sido presidente da Undime Nacional por três vezes, consultora da Unesco, diretora de políticas do MEC em 2008, enfim, uma série de outras funções como consultora em diversas empresas e institutos e fundações, enfim, que a gratificam e que fazem com que ela tenha um currículo invejável. Cleusa, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente. O prazer é meu, queria muito agradecer ao Instituto Votorantim e principalmente as equipes técnicas que estão conosco aqui assistindo para que a gente possa dividir aí essas informações. Que ótimo! Bom, vou apresentar o Carlos, então. O Carlos, ele está diariamente aqui com a gente, ele é consultor na área de gestão educacional e está trabalhando diariamente aqui nas videoconferências, nos nossos webinars, né, do PVE. Ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da Undime Nacional também e do Conselho Nacional do Fundeb, além de ter coordenado a elaboração e o desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Carlos, obrigada mais uma vez pela sua participação. Oi, Carol, bom dia, bom dia a todos, bom dia a minha Kumara e Cleusa, que bom hoje nós temos a participação da Cleusa aqui para discutir esse tema tão importante, porque a BNCC está em vigor, né, e a Cleusa vai falar bastante disso. E não é porque nós temos esse momento da pandemia que a gente não tem que dar devida atenção, como a professora Pilar falou na segunda-feira, a aprendizagem dos alunos. Então, certamente vai ser um encontro muito bacana. Que ótimo. Bom, então eu vou iniciar o dia de hoje com a nossa primeira pergunta. Eu peço para a Ana Clara mandar a primeira enquete, que é, na verdade, quais são as suas principais dúvidas, os desafios quanto a BNCC e a sua implementação ainda este ano? Tem algumas possibilidades aí de respostas, a gente vai discutir sobre esse assunto logo depois que a Cleusa terminar a apresentação dela. A gente já traz os resultados e discute sobre eles. Cleusa, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Então, vamos lá. Gente, bom dia para todas as pessoas que estão acompanhando. Eu fico muito feliz de poder dividir esse período tão complexo e tão difícil para todo o grupo, né? Na verdade, por mais difíceis que a gente, situações que a gente possa ter passado enquanto gestora, eu fui secretária de educação durante 14 anos, nada se compara com o que a gente está vivendo agora. Então, é muito importante, eu acho, que começar com a minha solidariedade, meu respeito e minha admiração por quem está também ali à frente das secretarias municipais de educação, garantindo merenda, cuidando, organizando todas as ações e a nossa ideia aqui foi, eu acho que o convite que o Carlos fez, né? As pessoas que me antecederam, a Pilar, a Maria Helena, era que a gente pudesse dar um contexto para além de todo o trabalho que o PVE já vem fazendo com vocês, né? Um contexto especificamente da situação que a gente está vivendo hoje, quais os impactos, sejam financeiros, administrativos, pedagógicos, enfim, e poder dizer que vocês não estão sozinhos. Então, a ideia é que a gente venha trabalhando, venha pesquisando, venha procurando solução e a minha proposta nessa fala hoje, inclusive o material que a gente está disponibilizando, né? Que a Fundação Lema e o Movimento pela Base tem trabalhado fortemente em construção de materiais, é principalmente para disponibilizá-los para que vocês possam usá-los com as suas equipes. Então, o Carlos já passou, né? A Carol também. A ideia é que esse material vá aberto para vocês, para que vocês possam incluir aquilo que é importante para o município, para a rede de vocês, para o Estado, que vocês possam acrescentar, tirar coisas que vocês entendem que não são importantes. Então, por isso, a gente fez uma apresentação muito completa, né? Com informações desde a organização da base, para que vocês possam usá-los, então, com as equipes, né? A ideia é tornar esse material algo útil, ouvir as críticas, principalmente, os pedidos de vocês de ajuda. A ideia, nesse momento, é que a gente possa colaborar com vocês e poder, primeiro de tudo, estabelecer vínculo, né? Eu acho que é muito importante o que o PVE faz. Estabelecer vínculo de confiança entre as redes e equipes técnicas é essencial para garantir o bom trabalho. Então, que a gente possa ajudar nesse vínculo, que a gente possa ajudar na solução de problemas. Eu tenho conversado muito com secretários, desde que tudo isso começou, e a busca de soluções conjuntas é que vai fazer com que a gente saia de todo esse período de uma maneira mais amena, se é que isso é possível. Mas, pelo menos, todos juntos buscando aí a solução. Então, eu vou pedir para o Carlos para a gente começar, então, a apresentação. Cleusa, só para segurar a ansiedade do pessoal, todo esse material que está sendo disponibilizado aqui vai ser inserido no nosso site do PVE. A gente tem uma área lá de downloads, onde vocês podem acessar tanto a apresentação que a Cleusa vai fazer agora, como o link da gravação desse webinar. Então, até as quatro da tarde, todo mundo que se inscreveu aqui para esse webinar vai receber um e-mail com um card de WhatsApp com a inscrição para a próxima videoconferência, que vai ser segunda-feira, e com um link para vocês acessarem a videoconferência de hoje com todos os materiais. Só porque muita gente fica mandando, então, eu já vou logo avisando para segurar a ansiedade que isso vai chegar para vocês. E, Carol, eu entendo perfeitamente, né? Eu sou altamente ansiosa e todos os dias eu me pergunto o que é que eu estaria fazendo na Secretaria de Educação. Então, eu imagino a angústia aí das pessoas, por isso que essa conversa, e principalmente, gente, vocês pararem um pouco essa rotina doida, sentar, conseguir levantar mais informações, conseguir usar essas informações aí no dia a dia de vocês. Então, o nosso trabalho, e acreditem, né? A gente se dedica bastante para tentar ajudar vocês. Eu acho que o Carlos, a Pilar e a Maria Helena, né? Que eu conheço bem. A gente já trabalhou junto em várias outras ações. A gente quer ser muito solidário com vocês e ajudar. Uma parte de vocês eu já conheço, porque eu participei de um dos eventos do PVE, né? Todo aquele povo junto, quer dizer, que saudade que dá tudo isso, né? Então, queria dizer que, acima de tudo, cada um de nós que está hoje nesse Zoom é um ser humano, né? Eu tenho 58 anos, tenho uma filha, um neto, e que isso pesa lá no dia a dia da gente. A gente é profissional, a gente quer resolver as coisas, mas a gente é gente. Então, cuidem de vocês também, para que a gente possa cuidar de onde a gente está e o que a gente faz junto. Então, vamos lá. Então, esse material vai tratar especificamente, né? Quais os impactos, então, que a gente está vivendo, que vocês estão vivendo lá nas secretarias? Eu trabalho em uma das ações da Fundação Lema, diretamente com secretarias, assim, muito parecido com o PVE. Então, a gente está vivendo o dia a dia dessa rotina maluca, né? E que, ao mesmo tempo, precisa da serenidade e das decisões para que as coisas caminhem. Como está esse processo de implementação? Então, até agora, sem grandes mudanças por parte do Ministério da Educação, mas, mais uma vez, né? A gente querendo aproximar estados e municípios onde isso é possível. Então, eu também tenho a clareza de que regime de colaboração funciona bem em alguns lugares, em outros nem tanto. Por isso, a ideia de poder auxiliar vocês nessas discussões, né? Se o regime de colaboração, nesse momento, não está funcionando como deveria, como é que as redes podem se organizar. O que é importante que está acontecendo em 2020, qual é o calendário, enfim, quais são as principais ações, o que pode mudar daqui para frente, né? E tendo a clareza de que essas coisas podem ou não se concretizar, a gente precisa ter muito na cabeça de que nada está definido. E como é que a gente lida com essa indefinição em algo que precisa tanto de planejamento como uma secretaria de educação, né? É muito difícil lidar com o imprevisível numa secretaria onde a gente tem que organizar diferentes coisas e vocês vão ver dali para frente, né? E onde nós estamos hoje? Até o começo da pandemia, como é que as coisas estavam acontecendo? Bora, Carlos. Então, eu queria chamar atenção para algumas questões que têm impactado muito o trabalho de vocês lá na secretaria. O que é que tem impactado? Primeiro, a suspensão das aulas, o mais importante. Algumas redes optaram por recesso, outras por férias, outras por suspensão. Eu acho que isso o Carlos tem tratado bastante, né? Em cada uma dessas escolhas, mas para cada uma dessas escolhas há um impacto pedagógico, né? Se eu coloco os professores em férias, eu não posso chamar para a formação. Se eu coloco os professores em recesso e suspendo e dou a formação continuada, como é que isso vai organizar. Então, eu queria chamar muito a atenção de vocês aqui para o quanto o administrativo e o pedagógico precisa trabalhar junto nesse momento. Sempre precisa, mas nesse momento, sobretudo, as decisões e as escolhas que vocês, os prefeitos, secretários de governo tomam, impactam e tem consequências no restante das ações que vocês podem ou não organizar. Então, a partir das escolhas e da definição que vai muito de cada estado, de cada município, isso tem o desdobramento lá no dia a dia. E eu acho que o Carlos é o expert para ajudar vocês nisso e a minha proposta é de ajudar no pedagógico a compatibilizar essas escolhas. Depois, os impactos financeiros. As decisões que a gente vai tomar sobre calendário escolar, sobre uma série de outras coisas, custa e pode custar mais ou menos. A gente está vivendo, e eu tenho discutido muito, de que eu acho que uma das coisas mais importantes para os gestores nesse momento é tentar organizar os próximos passos com cenários diferentes. A gente não pode esperar o fim da pandemia para começar a organizar a retomada das aulas. Então, fazer escolhas de cenários, se voltar em junho, se voltar em julho, as redes que podem ser que voltem ainda em maio, vocês poderem organizar esses possíveis cenários para não serem pegos de surpresa. A gente está até tentando desenvolver um simulador de calendário, Carlos, para tentar ajudar as redes a não entrar no desespero de como é que eu vou repor tantos dias, como é que eu organizo a base, como é que eu implemento a formação continuada, e um terço da oratividade, o que é que eu faço. Então, é muito importante que vocês comecem a pensar em cenários, e esses cenários de retomada das aulas com a organização dos PPPs das escolas e também da organização financeira, administrativa e tudo isso. E o que é que isso vai impactar, então, essas escolhas e as possíveis simulações que vocês podem fazer? Na formação continuada, tem algumas redes, e aqui eu vou mostrar para vocês, que tem feito formação à distância somente com os professores, não está conseguindo fazer EAD com os alunos, mas tem garantido o vínculo com os professores e um vínculo remoto com os alunos. De tudo isso, de todas as pessoas que eu tenho ouvido, a Maria Helena, pessoal da OCDE, pessoal da campanha, pessoal do todos, tem uma linha de discurso que é comum a todas as instituições, a manutenção do vínculo, o vínculo com os alunos, com as famílias e a escola. Isso é muito importante, gente, nesse momento. E como é que a secretaria mantém esse vínculo com o ator principal, que são os professores, nesse processo? As equipes gestoras das escolas, como é que você mantém o vínculo? Na verdade, todos nós estamos num momento muito complexo, em que ninguém sabe o que vai acontecer e nem como lida com essa situação. Num país como o Brasil, que a gente tem essa dimensão, onde as redes fecharam no início de março, outras fecharam no final de março, outras até 15 dias atrás estavam abertas, ainda funcionando, algumas funcionando de maneira precária, como é que a gente organiza o sistema de educação no Brasil? Mas, sobretudo, gente, como é que a gente organiza a nossa rede? Eu sempre gosto de bater na tecla de que as redes podem ter, as escolas podem ter autonomia, mas não independência. Porque a gente faz parte de um sistema muito delicado, que é uma rede de ensino. A gente não é um bando de escola que está ali embaixo de uma prefeitura. A gente é uma rede e pensar nesse contexto de rede, nesse momento, mais do que tudo, é essencial. Depois, qual é o papel da avaliação? Maria Helena falou bastante sobre isso ontem, mas não a avaliação para punição ou para reprovação, mas a avaliação que nos deu um norte de planejamento. Nós temos redes no Brasil que começaram as aulas somente depois do carnaval. Então, essas crianças tiveram menos de um mês de aula. Vocês sabem, tanto quanto eu, até mais do que eu, o impacto para as crianças que estão em processo de alfabetização. Então, como é que cada um desses alunos vai voltar desse contexto e como é que a gente vai trabalhar tudo isso? E as soluções de aprendizagem que vão estar alinhadas à base. A gente tem muita gente, nesse momento, trabalhando em soluções. Ao final dessa apresentação, a gente está passando para vocês vários links que também são abertos, materiais gratuitos. Por favor, não invistam recursos e dinheiro em material que não vale a pena. A gente está disponibilizando e muitas instituições estão disponibilizando materiais gratuitos, porque agora é a hora dos aproveitadores virem oferecer as soluções de implementação da base pós-pandemia. As soluções mágicas que custam um recurso que muitas vezes vocês não têm e que vocês vão precisar para outras ações. Então, nós que estamos agora no terceiro setor, temos focado em encontrar soluções e soluções diferentes, porque as redes são diferentes, e colocar isso à disposição de vocês. Para que cada rede possa usar aquilo que possa ajudar, não usar aquilo que, nesse momento, não te ajuda, mas, sobretudo, colocar à disposição. E, por último, a implementação da base, esse regime de colaboração nos lugares que funcionam, o PRO-BNCC, que, neste momento, está parado. Então, a gente precisa entender, nesse contexto do Ministério da Educação, quais serão os próximos passos e, principalmente, se eles vão acontecer, ou se não, ou se cada estado agora vai trabalhar junto com a sua rede e organizar isso. E os próximos passos? A implementação curricular, homologação, papel dos conselhos municipais de educação, papel dos conselhos estaduais de educação, para quem é sistema e para quem não é sistema. Carlos, eu acho que o mais importante, e você e a Carol, mais do que ninguém, conhecem a fundo as redes, e a ideia, depois, gente, é que vocês possam, nós fizemos algumas trilhas, então, para quem é sistema, qual o caminho que tem que percorrer? Quem não é sistema, qual é o caminho? Então, eu acho que o Carlos e a Carol, depois, podem ajudar aí, cada um de vocês, a encontrar esse melhor caminho. Então, essa primeira parte do material, gente, que é a apresentação, que está aqui na apresentação, Carlos, vamos já colocar a próxima, nós colocamos para vocês um resumo, pode entrar tudo, Carlos, de como é que surgiu a base no Brasil, como é que ela está hoje, e nós pensamos em colocar isso para vocês, porque se vocês usarem esse material com os professores, conseguida a esse histórico. Eu acho que é importante, porque ainda tem no Brasil, professores que sabem da base, mas não sabem o histórico da base. Acham que foi uma decisão do Ministério da Educação, não sabem que está vinculado ao Plano Nacional de Educação, que é uma coisa maior, que faz parte de um contexto maior, que é o Plano Nacional, que foi pensado, então, para 14 anos, termina lá, para 10 anos, e termina lá em 2024. Então, essa primeira, essa primeira lâmina, vai passar bem pelo contexto histórico, que aí vocês das equipes técnicas conhecem, tanto quanto eu, participaram fortemente dessas ações, então, acho que a gente já pode ir para o próximo. É só para a gente não esquecer de tratar na formação continuada do histórico da base, tá ok? E depois, lembrar que nós tivemos 12 milhões de contribuições, é uma antes, Carlos, e que a gente passou por audiências públicas. Então, a participação de estados e municípios foi muito importante, através do Concede, da Undime, para garantir, então, que a base representasse todo mundo. Vamos para o próximo. A gente já tem 100% dos estados com referenciais curriculares prontos, que foram construídos, não só pelas secretarias estaduais de educação, gente. Isso é muito importante aqui a gente destacar, porque alguns municípios entendem que precisam construir um novo referencial curricular para os seus municípios. Isso não é necessário. Nenhum de nós, por mais que as que eles tenham boas equipes técnicas, e alguns municípios têm, outros não têm tanta gente assim na equipe técnica, foram os especialistas do conjunto do Estado e dos municípios que construíram os referenciais curriculares. Aí tem gente que pergunta, ah, mas eu tenho que pegar o referencial curricular do Estado e colocar como currículo no meu município? Não. Você vai incluir aquelas ações que para o seu município é importante que os alunos aprendam no contexto da sua realidade local. Por que eu estou dizendo isso? Por que tem gente que diz assim, ah, mas não pode incluir coisa na base. Pode. Pode. O que não pode é tirar coisas da base. O texto da base e dos referenciais curriculares, esses são o que foi acordado pelo grupo, tanto de especialistas, como de gestores, como de professores, por conta das audiências públicas. Agora, aqui no meu município é importante que a gente trabalhe mais a questão da industrialização, porque foi essencial no crescimento dessa região. Ok, você pode incluir. O que a gente não pode esquecer é que não dá para colocar muito mais coisa, senão não vai caber naquilo que a gente ainda está acertado, a Maria Helena enfatizou isso ontem, das 800 horas. Nós tivemos flexibilidade nos 200 dias, mas não tivemos flexibilidade no FUND1, no FUND2 e no Ensino Médio, a flexibilidade das 800 horas. Na educação infantil, há todo um trabalho, e o Carlos lembrou bem ontem, que dentro da LDB, acho que é no artigo 30, parágrafo 4, é isso, Carlos? 31, parágrafo 4. Isso, a gente pode flexibilizar a questão das horas para a educação infantil. Então, é muito importante olhar para isso, e a gente colocou aí para vocês, também para mostrar para as equipes, como é que até esse momento estava caminhando no âmbito do PRO-BNCC, quem já tinha começado a formação, quem ainda não tinha começado a formação, e o mapa do Brasil para mostrar que é uma ação nacional, e que os estados, junto com os municípios, por isso que o acordo do PRO-BNCC era um representante do estado, e o representante da Undino, para falar em nome dos municípios. É muito importante que isso funcione. Eu tenho, e vou repetir, gente, a clareza de que em alguns municípios, em alguns estados, isso não funciona. E, portanto, os gestores precisam de ajuda nesse momento para organizar isso. Eu e Carlos estávamos conversando sobre como é que a gente ainda pode ajudar, para além disso que a gente está conversando ontem, quando as aulas voltarem, e tem muita gente trabalhando em percursos formativos, tanto para os alunos como para os professores, mas o que eu queria deixar aqui uma reflexão, né, é de que a gente está pensando muito em olhar não só 2020, mas olhar 2020 e 2021, porque a gente teria aí um ano e meio, né, me parece que a gente tem garantido o segundo semestre e o ano de 2021. Então, como é que a gente olha para os conhecimentos da base, foca no que é essencial e pré-requisito para outros conhecimentos, e como é que a gente trabalha com os alunos do quinto ano, do nono ano e do terceiro ano do ensino médio, né, que são os ciclos ou as séries finais, e aí como é que a gente trabalha com eles nesse processo para garantir, então, que eles aprendam, que os professores possam fazer o seu trabalho e que as avaliações nos digam para onde a gente precisa ir, né, então, tem muita gente trabalhando nesse percurso formativo. E aí, o que é importante que vai acontecer aí em 2020 e o papel das redes? A ideia, próximo, Carlos, é que 2020 é o ano que começa a implementação da base, então, na prática, é o ano que as secretarias, equipes técnicas, todo mundo, vão trabalhar para a organização dos VPPs. Gente, 2020 não é o único ano de implementação da base, é onde a gente começa a fazer a base chegar na escola. Eu acho que o grande desafio dos gestores, né, e o ano passado eu viajei bastante esse país, muitos de vocês me conhecem, né, conversando com os professores, o grande desafio é fazer a base chegar na sala de aula. Foi difícil a construção? Foi. Mas mais difícil ainda é a implementação. E quando a gente, no meio de tudo isso, tem uma pandemia, eu queria dizer para vocês que eu, conversando com gestores outro dia, né, uma delas me falava do desespero de estar na secretaria nesse momento, tendo que implementar a base, organizando o merendo escolar, distribuindo cesta básica, sem saber se o recurso podia ser usado ou não. uma gestora falou assim, me dá vontade de sair no meio da pandemia e pegar o coronavírus, brincando, né, no sentido de como é que essas coisas podem impactar na vida e na preocupação do gestor. Como é que ele organiza tudo no seu dia a dia, no meio do que parece ser o caos, né? O nosso papel, enquanto terceiro setor, e o papel de vocês lá na gestão é tentar juntar esforços para sair do caos e encontrar a luz no túnel, porque ela tem. O túnel está ali, parece que está escuro, mas a gente tem saída, tá bom? Na próxima, a gente vai falar, então, dessa trilha de para quem é sistema e para quem não é sistema. Carlos, aí as pessoas, né, muita gente se perguntando agora, então era melhor ter se transformado em sistema? Depende, é uma decisão da rede. Eu entendo que é um bom caminho ser sistema, para não depender do conselho estadual, garantir a autonomia do município, mas eu acho que esse é um trabalho, né, e nesse momento que precisa ser muito próprio de vocês, né, é uma decisão. Não é difícil se transformar em sistema, não traz tanto trabalho assim para a secretaria, e eu vejo mais benefícios do que problemas em transformar em sistema, né? A autonomia que o sistema ganha é muito importante, deixa eu só uma aqui, e poder ter essa autonomia para tomar as decisões nesse momento que é tão difícil, né? Quando eu vejo estados onde o regime de colaboração não funciona muito bem, mais ainda a garantia de ser sistema ajuda o município a resolver os seus problemas. Então, a gente colocou aí para vocês as duas trilhas, né? Para quem não é sistema e está organizando o seu currículo alinhado à base, alinhado ao referencial curricular, você precisa passar lá pelo Conselho Estadual de Educação. Alguns estados estão colocando legislação de que é só informar. Em outros estados, a coisa é mais complexa. Você tem que submeter ao Conselho Estadual de Educação. Então, muito cuidado, entendam muito, isso, Carlos, pode ajudar bastante vocês a entender como é que está funcionando no seu estado. Não há, eu não tenho visto, Carlos, uma normatização geral para todo mundo. Não sei como é que você está entendendo isso. Eu deixo o meu microfone fechado para não atrapalhar. Eu não tenho visto e também acho, Cleusa, que quero reforçar a importância de se tornar sistema só para não perder esse gancho. Acho que você foi muito feliz nessa fase, mas eu quero, sobretudo, dizer que naqueles estados onde, porventura, exista essa determinação de submeter o currículo à avaliação do Conselho, é importante procurar um DIME. Um DIME provavelmente tenha assento no Conselho Estadual de Educação e flexibilizar isso, porque tem que prevalecer, no meu entendimento, a autonomia da rede e a autonomia da escola. Então, é preciso conversar, dialogar com calma e respeito, mas tem que preservar essa autonomia porque ela é muito importante. É, e ela vai ser essencial, né, Carlos, para cada rede encontrar o seu caminho, porque o tamanho da rede estadual é muito diferente das redes municipais. E dentro das redes municipais você tem as grandes cidades, as cidades médias e as pequenas cidades, onde nós ainda temos, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Aqui em São Paulo, de 645 municípios, a gente tem um tono de 150 municípios com algum caso de COVID, alguns com mortalidade, outros não, enfim. Isso muda o jeito como as cidades vão se organizar. Nós não vamos sair do isolamento social todos ao mesmo tempo e todos do mesmo jeito. Então, mais do que nunca, essa autonomia que os municípios podem ter, ela vai ajudar, principalmente vocês, a resolver os problemas locais, de maneira local. Não sei se eu me fiz entender, né? Mas eu acho, eu tenho muito essa preocupação de que nenhuma rede pode ficar engessada esperando alguma coisa maior resolver as suas questões. Eu tenho sempre muito medo de que as pessoas que estão de fora não entendam os problemas locais. Então, aqui, a gente coloca para vocês esse roteiro, né? De quem é sistema e quem não é sistema. E no próximo, a gente vai falar sobre a contextualização desse currículo local. Também, gente, sempre na direção de colaborar com vocês nessa discussão. Nós temos municípios e que até participam do PVE que já têm seus currículos e que alinharam a base só. Eles já tinham feito uma discussão local, tinham organizado os seus currículos e fizeram os ajustes. Esse é um momento importante de garantir essa contextualização dos currículos locais e, principalmente, dependendo da decisão que vocês tomaram, né? Se foi suspensão das aulas só, se foi férias, se foi recesso, um momento em que as equipes podem trabalhar com um sossego, entre aspas, que elas não teriam no cotidiano da escola. Então, aproveitar, e algumas redes têm feito isso, para ajustar algumas coisas que são importantes nesse contexto de currículo. Não esquecendo de que a comunicação com a rede é fundamental. Se a gente não disser o que está fazendo, o que vai acontecer, as pessoas começam a ficar inseguras, né? E, nesse momento, o que não falta é gente inseguro sem saber para onde ir e o que fazer. Nós listamos aqui para vocês como é que é possível avançar, né, nesse contexto de pandemia, na questão do currículo e no contexto local. Quer dizer, o que a rede pode fazer nesse momento, mesmo que a sua equipe seja pequena, né, o que é que a gente pode avançar? Se o regime de colaboração aí está funcionando, articular com a Secretaria de Estado. Algumas têm feito isso? Tem, tem feito bem. Outras têm feito não tão bem, porque também ainda não resolveram as suas questões operacionais e outras simplesmente não estão fazendo. Então, procurar entender qual é o contexto dentro do seu Estado e aliar, né, uma ação conjunta se isso for possível. Se o seu currículo já está aprovado, alinhado na base, o que é que você vai fazer? Alinhar as discussões internas. Tem algum ajuste para fazer? Os PPPs já estão caminhando? As escolas e a maioria nesse momento estavam entregando os PPPs ou estavam finalizando os PPPs, né? Então, é possível organizar e dar continuidade a isso? É possível, mas nós vamos ter que fazer ajuste. Lembra que lá no começo da conversa a gente estava falando sobre simular cenários? Então, nesta hora, essa simulação pode ajudar muito a resolver essas questões. A gente tem uma plataforma lá no movimento pela base, o Conviva também tem, com muito material de apoio para que as redes possam fazer essa discussão e possam olhar com calma todo esse material para saber o que é que isso pode auxiliar vocês. Gente, não quebrem a cabeça agora, tem muita gente boa que fez muito material, e que às vezes pode ter a cara da sua rede e pode te ajudar muito nesse processo. procurem as plataformas tão abertas, as pessoas querem colaborar e querem muito respeitar a cultura local. Então, como fazer esse ajuste do uso desse material? E a seguir, Carlos, a gente vai tratar então dessa formação continuada. Quando a gente olha todo esse contexto, e gente, não se preocupem, a Carol falou, o Carlos falou, esse material vai estar disponível. Eu sei que tem gente que está precisando do material fiquem muito tranquilos, ele vai estar disponível e vai estar aberto para vocês mexerem, incluírem coisas, tirarem coisas, fiquem bem tranquilos. Porque nessa formação continuada, vocês podem agregar então todas essas informações e levar os professores, principalmente, porque eles serão os agentes fundamentais na retomada pós-pandemia. Nós somos importantes, as equipes técnicas, sim, os gestores são importantes, sim, mas a equipe gestora da escola e os professores são essenciais na volta. E como é que a gente durante esse processo consegue ajudá-los, que todo mundo tem passado por momentos muito difíceis e os alunos vão buscar nos professores explicações, soluções, ajuda. Então, não é só uma questão pedagógica, uma questão humanitária, uma questão de humanidade acolher esses professores e prepará-los. Eu sei, como fui secretária durante 14 anos, eu sei que tem a maior parte dos professores que estão disponíveis para ajudar. Uma parte que quer ajudar, mas não sabe como e fica esperando para ver e tem aqueles que não querem ajudar. Isso faz parte de qualquer contexto de rede. Então, como lidar com as diferentes posições, sempre que eu estou dando palestra, conversando, eu pergunto, sempre tem alguém na escola que conhece um professor que fica de braço cruzado e está falando assim, eu quero só esperar para ver o que vai dar errado, dentro desse contexto. Todos nós temos, assim como tem gente nesse momento que está dizendo assim, vai morrer todo mundo ou outro otimista demais, todo mundo vai se salvar. Como é que a gente encontra o caminho do meio? Para que essa formação continuada possa aliar a questão da humanidade e principalmente da empatia, do entendimento dessa rede, desse processo, algumas cidades vão ter impactos maiores, outras menores, outras nem vão sentir tanto impacto, é o impacto mais das notícias que vem chegando. Como que eu posso aliar a questão da humanidade com a questão da aprendizagem? Eu queria retomar com vocês, lá nos textos introdutórios da base, o que mais a gente falou, o que mais está explicitado lá é que ser humano a gente quer formar. Não é que conteúdo ele precisa saber, mas que ser humano eu quero formar. E esse ser humano precisa ter muito conhecimento para ajudar a transformar depois de um momento como esse. mais do que nunca olhar a base como uma possibilidade de equidade, uma possibilidade de formação humana melhor, porque a gente precisa de conhecimento para garantir evolução. Mais do que nunca, a ciência está se mostrando algo essencial. Outro dia eu estava conversando com um grupo de pessoas que assim como nas guerras e a gente está encarando a pandemia como uma guerra, a maioria dos países que saíram de pós-guerra e conseguiram se construir melhor foram aqueles que primeiro reconstruíram as escolas. Então, o quanto as escolas serão a segunda frente de batalha depois dos hospitais, porque é na escola que está todo mundo. Se cada um de vocês olhar, quem é que tem mais equipamento numa cidade? É a educação. Então, as escolas serão pontos importantes de volta à normalidade, mas para isso cada um de nós também precisa estar bem. E todos nós estamos no meio dessa confusão. Então, a ideia de trazer para vocês um material é que a gente possa abrir um pouco esse universo de ajudar os professores a entender esse contexto e olhar a base como algo que pode ajudar na equidade. pode nos dar um norte porque o Brasil inteiro vai estar empenhado em implementar a base. Vamos para frente, Carlos? E aí, como é que a gente trabalha a formação continuada? A gente colocou várias coisas aqui. Sempre começando onde há regime de colaboração, então se é possível trabalhar de maneira conjunta, alguns estados estão fazendo isso EAD, às vezes canal aberto, onde não é possível trabalhar com a questão de informações locais. Eu conheço muito redes pequenas que tem 30, 40 escolas, todos os professores se conhecem, a maioria deles tem grupos de WhatsApp. Como é que a gente pode aproveitar isso para usar pílulas e a gente tem material para ajudar vocês a fazer isso para ajudar os professores a não perder esse vínculo com o que é pedagógico, com o que é importante, com o que é a essência do nosso trabalho que é a construção de conhecimento. Então aqui a gente coloca as lives, esse é um jeito e é muito interessante, né Carlos, como é que a participação em alguns momentos surpreende a gente. No começo estava muito difícil para eu fazer as lives, eu estava acostumada sempre a falar com as pessoas em volta, hoje eu consigo pensar o quanto vocês estão aí nesse momento e o quanto eu posso ajudar, né, e o quanto a gente está junto nessa proposta. Então essas lives e live da secretaria é igual carta do FNDE, né gente, quando chegar na secretaria a gente abre na hora, né, porque sabe que ali tem coisa importante, estabeleçam esse vínculo com os professores de vocês para que quando chega um WhatsApp da secretaria todo mundo olha, é coisa importante, vamos lá, vamos fazer. A gente não pode fazer demais e não pode também abrir mão desta convivência com os professores. Então mais uma vez encontrar o caminho do meio, né, como é que eu vou adorar essas coisas, né, para que a gente possa manter esse vínculo. E já indo para o final, né, eu queria que a gente pudesse trabalhar essa questão dos currículos chegarem na escola, então nós colocamos para vocês aqui, né, que é o PPP da escola, que hoje na implementação da base é o mais importante, então nesses cenários de possíveis calendários revisitar o PPP e não esquecer, a Maria Helena falou bastante ontem da questão da avaliação diagnóstica, né, eu preciso saber onde cada um dos meus alunos está nesse momento depois de dois meses fora da escola. Eu li uma pesquisa até da OCDE que me espantou muito, né, OCDE, é igualdade, equidade, falando que 80, 70, 80% dos alunos na Europa não tem uma mesa, um local específico para estudar em casa. Eu fiquei me perguntando aqui nas nossas periferias, nas zonas rurais, como é que a gente organiza estudar em casa onde às vezes as pessoas nem casa têm, é um cômodo, onde é a casa deles e onde todo mundo vive, dorme, come e sobrevive ali naquele espaço, né, então, como é que a gente adequa isso a todas essas questões num país tão desigual como o nosso e o quanto isso é importante, né, vamos ter uma única solução? Não, não vamos. Ah, mas então por isso não vamos trabalhar EAD? De maneira nenhuma, a gente vai tentando todas as soluções, é o WhatsApp, é carteiro, é a live, é o Facebook, é live, Facebook é a mesma coisa, né, mais um, todas essas plataformas que as velhinhas aqui como eu agora estão lidando bem, mas que no começo a gente precisava muito de ajuda e é assim, a gente precisa estar sempre, lembra, lá no texto introdutório da base tá, aprendizagem ao longo da vida, então, nós estamos passando nesse momento um processo de aprendizagem ao longo da vida, nunca me imaginei falando aqui com as pessoas, né, com tantas pessoas, eu tô olhando aqui, tem 505 pessoas neste momento e eu sei que às vezes uma secretaria num computador tem 3, 4, 5 pessoas usando o mesmo equipamento. E aí, Carlos, o que é que a gente tem lá na frente, né, eu trouxe só pra vocês acompanharem o calendário até o presente momento, este calendário não mudou, tá, então, é importante que a gente vá olhando, né, questão de avaliação, tenho lá meus senões, acho que o Enem precisa ser adiado, mas, enfim, essa é uma outra conversa, e aqui, como é que vai ser, então, as avaliações, o que é que foi em 2019, né, a educação infantil, o que é que, os questionários pra que a gente pudesse ter um universo, e aí, depois, o Saeb. Mas eu queria olhar os materiais didáticos, Carlos, que é o próximo, né, A gente ainda tem materiais nas escolas, eu queria chamar a atenção de vocês na hora de organizar o PPP, tem gente usando o material que tá ainda com a V3, então, muito cuidado. Quando vocês forem organizar, e nós sabemos que livro didático é muito importante nesse país, então, olhem se o livro didático que vocês estão usando estão com a V3 ou a V4, porque isso faz toda a diferença pra organização. a V4 é a versão homologada, e só os livros que chegaram agora em 2020 é que estão com a V4. Então, a gente achou que era muito importante colocar isso pra vocês, que várias redes têm feito planejamento, PPP, usando os livros, e alguns desses livros ainda estão com a V3. Então, mais uma coisa aí pra vocês anotarem e prestarem bastante atenção, porque algumas coisas, principalmente em matemática, mudaram aí pra V4 e outras também. E finalizando, conforme o meu combinado com a Carol e com o Carlos, né, pra que a gente tivesse um tempo, então, pra conversar, eu trouxe pra vocês esses materiais de apoio, todos esses materiais são gratuitos e abertos pras redes, tá? Vocês podem usar, e são diferentes contextos, material pra construção de conhecimento, material pra melhorar a comunicação da rede, material de como trabalhar com as equipes gestoras, e agora, esse último, né, que a gente tem, como promover educação em tempos de coronavírus. São materiais que podem agradar alguns, desagradar os outros, e é essa a nossa intenção, né, colocá-los democraticamente à disposição de vocês e principalmente avaliação de vocês, né, críticas são bem-vindas, é um grupo muito grande de especialistas que trabalha com esse material. Vocês vão ficar com eles aí e eu queria finalizar, Carlos, com a retomada. Eu acho que a gente tem a live na sexta-feira, a live sextou, né, com o PVE, eu sou sempre otimista, sou sempre otimista sem Sepoliana, a gente vai sair dessa e o que é que a gente vai fazer quando sair dessa. Então, tá lá, como as secretarias podem se mobilizar, então, para implementar a BNCC pós-pandemia? Eu acho que a BNCC consegue dar uma unidade para o país, isso é muito importante nesse momento, isso pode nos ajudar mais do que nos atrapalhar, né, ter essa unidade de ter um currículo, acho muito importante. E aí, cada rede vai definir, ter clareza, né, sobre como orientar o trabalho pedagógico da rede, a intenção dessa live, de outras lives e de outras conversas que a gente pode ter é ajudar e entrar mais especificamente em algumas ações. Hoje, o nosso combinado era um panorama geral da implementação da base durante a pandemia, pós-pandemia, né, então, é um trabalho geral. Fazer esse replanejamento contextualizado com os possíveis cenários de onde a gente vai, pra onde a gente vai e, principalmente, como é que cada rede vai se organizar pra essa saída. Porque nós vamos sair em tempos diferentes, gente. Não imaginem que dentro do mesmo estado, eu dei o exemplo pra vocês, né, em São Paulo são 645 municípios, cento e pouco estão com a questão do coronavírus. ou os outros 400 e não sei tanto podem estar vivendo aí uma normalidade entre aspas. Então, nós vamos sair em períodos diferentes, né? Mas eu queria muito focar na última que é essencial garantir a comunicação. Não percam a comunicação com as suas equipes, com os seus professores. Eu sei que é difícil, a gente tem que organizar muitas coisas, mas pra isso o PVE tá aí, tem um monte de gente pra ajudar vocês a estabelecer essa comunicação e principalmente o vínculo com os professores, equipes gestoras e eles com as famílias e com a comunidade escolar, né? É essencial nesse processo saber que a gente tá junto, não tá sozinho e que pode ajudar. Então, pra nós, começo de conversa, né? Essa foto de uma menina de uma escola lá no Amazonas, né? Porque eu acho que é muito importante a gente olhar o quanto esse Brasil é diverso, né? E o quanto isso nos faz feliz por isso e o quanto a gente é diferente por isso. Então, respeitar a diversidade pra mim é um princípio importante nesse processo. Carlos, Carol, essa primeira etapa. Excelente! Sim, não, excelente. A gente tava justamente conversando sobre isso, né? Como é importante a gente falar sobre esse assunto nesse momento de crise e parece que a gente parou de falar sobre o BNCC, só que não, né? tão importante quanto é um aliado nesse momento de dificuldade. Carlos, eu vou trazer a enquete e aí depois a gente começa com as perguntas. Pode ser? Ok, vamos lá. Então, Ana, se você puder soltar as respostas. Vamos lá. Os principais desafios quanto à implementação da BNCC esse ano são o cumprimento do calendário escolar, recuperação da aprendizagem versus implementação da BNCC com 75%. Depois a gente tem aí com 35% a preparação dos docentes para a implementação da BNCC nesse contexto. Imagino que realmente, né? Esteja muito complicado. E possibilidade de implantar a BNCC ainda em 2020, porque tem gente que ainda tá nesse processo ainda bem inicial, né? Como é que vocês veem, Cleusa e Carlos, esse resultado? Pode ir, Carlos. Eu vejo da seguinte forma. Lá na frente, na metade de maio, quando todo mundo já deve, a gente estima, né? Deve estar se organizando para voltar. Eu respondo a pesquisa com desafio. Quem sabe a Cleusa poderia participar conosco novamente com uma fala específica sobre a organização dos conteúdos e como trabalhar os conteúdos ainda durante o ano de 2020. Esta manifestação estrondosa de todas as pesquisas que a gente fez durante todos os dias, nunca, nenhuma delas, uma das possibilidades tinha dado tão alta como essa. Deu 75%. É mais alta de todas. Todas. Então, eu acho que é um desafio muito grande. Realmente, é difícil, Cleusa. Assim como você falou, eu também me penso, poxa, se eu estivesse na secretaria, o que eu estaria fazendo agora, nesse momento? É muito difícil para o secretário de educação e para a equipe dele, neste momento, pensar em algo que havia sido planejado. Começando, quem começou a fazer lá atrás? Com formação de professor antes do início do período letivo, aproveitando a semana pedagógica, organizando tudo aquilo, orientou e acompanhou os professores no planejamento e no estabelecimento dentro de um plano de trabalho para o ano de 2020 e agora tudo encurta, tudo ficou mais difícil e mais do que nunca vai ser importante, Carol, que as equipes da secretaria possam dar muito suporte, muito aporte pedagógico para as equipes das escolas e junto com as equipes das escolas, esse aporte e suporte pedagógico para os professores reorganizarem, porque não é fácil para o professor também, Cleusa, tomar decisões, na minha opinião. Não é fácil para ele definir e chegar lá e falar ah, caramba, eu tinha previsto tudo isso aqui, só que eu não vou ter tempo, então eu vou trabalhar com isso, isso e isso. Então vai precisar de muita ajuda, de muito aporte nesse momento, nessa retomada para que estas crianças não tenham na sua trajetória, ao longo da sua trajetória escolar, um déficit grande. então o desafio é gigante e eu respondo a pergunta com desafio para a Cleusa, quem sabe a gente possa contar com ela Carol de novo lá na frente para a gente falar sobre essa organização curricular. Com o maior prazer, eu acho que o que mais as redes e Carlos e Carol, o que mais tem me preocupado e conversando com os secretários assim, o quanto alguns secretários e suas equipes estão sendo arrastadas pela questão da saúde, então para resolver coisas que estão fora do seu escopo, são emergências e situações muito complexas e que tiram o foco, e aí tem uma questão de solidariedade de governo, solidariedade de governo, isso é importante, mas as equipes técnicas e os gestores não podem perder o seu foco, porque a hora que a saúde, enfim, com todas essas demandas, a coisa começar a se normalizar, a demanda maior vai vir para cima da educação, porque as famílias querem retomar a sua rotina de trabalho, as crianças voltam para a escola e a gente não consegue voltar para a escola sem voltar todo mundo, como é que a gente vai fazer isso e as crianças chegam com uma série de questionamentos, e a secretaria precisa estar minimamente preparada para recebê-los e dizer hoje nós vamos fazer isso, amanhã nós vamos fazer aquilo, então ontem ainda eu estava com uma equipe tentando simular calendário para que as pessoas não entrem em pânico, é possível sim retomar os dias letivos, organizar de uma forma, mas demanda muito trabalho, né Carlos, porque é muita coisa para fazer, como é que cada rede vai se organizar e a gente em tese tem preservado o segundo semestre, é diferente dos países da Europa e dos Estados Unidos que terminaram o ano letivo agora, nós estávamos iniciando o nosso ano letivo, a gente tem prazos diferentes, tempos diferentes, né, então como ajudar as equipes a simular e pensar em cenários, Carlos, e retomar essas ações, então acho que é muito importante vocês não estão sozinhos, agora muito cuidado para não serem arrastados numa rotina que não é o nosso dia a dia, né, e ao mesmo tempo como é que a gente ajuda o governo e como é que a gente preserva aquilo que é importante para a educação, né, eu acho que esse é o grande desafio do gestor, a gente fica muito dividido nesse momento, mas focar no retorno e no que é essencial, que tem o importante, o que é essencial e o que eu posso deixar lá para frente, né, então aquela ideia que eu coloquei da gente pensar 2020 e 2021 juntos, me parece um caminho acertado para organizar a vida e o calendário, não esquecendo que a gente ainda tem eleição municipal nesse ano, né, gente? É, vamos lá, Carol. Pois é, vamos ver como é que vai ficar esse cenário, né, muitas incertezas também, Bom, eu vou iniciar então as perguntas que foram enviadas, muitas perguntas, a primeira é, acho que eu vou iniciar com uma pergunta do Denis, o Denis, ele é nosso parceiro técnico pelo Ciedis, e ele pergunta, Conap, Conani, Nieb, foram fóruns bastante pautados em um conceito de currículo descolonizado, justamente em respeito e valorização das culturas e diversidades dos territórios, uma visão bastante presente na fala das professoras palestrantes, como pensar uma BNCC em diálogo com este currículo? Olha, o MIEIB, principalmente, teve papel fundamental na BNCC da educação infantil, que o movimento conseguiu garantir direitos de aprendizagem, não só habilidades e competências, mas direitos de aprendizagem, eu acho que olhar isso é muito importante, por isso que é importante conhecer a história da construção da base, se você me perguntar, Carol, ah, é a base dos meus sonhos? Não, não é, mas em nenhum país foi a primeira, né, tem coisas que eu gostaria, Cleusa, mas a gente tem que pensar num coletivo, nós somos um país, o que que era importante que unisse todo mundo e o que que é importante garantir para cada um, então, quando a gente coloca, né, a construção do currículo local a partir do referencial curricular do Estado, né, eu passei agora, antes da pandemia, né, eu passei uma semana, o Carlos conhece bem, o Amazonas, mas o interior da Amazônia subindo o Solimões, gente, foi um mundo novo e olha que eu tinha morado na Amazônia dois anos, entre o Pará e o Amapá, mas é outro mundo, quer dizer, como o contexto da base tem ajudado aqueles meninos e meninas a construírem a sua história, porque eles se sentem representados numa parte e não se sentem por outra e por isso incluem no currículo, então, as organizações da sociedade civil tiveram um papel importante, precisam continuar mantendo na implementação da base, né, por isso que controle social é essencial num momento como esse, né, o Estado democrático de direito só se garante com controle social. Com certeza. Bom, vamos seguir, Eliana Moreno, Eliana também é uma das nossas formadoras, só que do Sempec, ela pergunta, obrigada pela excelente contribuição. Cleusa, o que você nos orienta sobre a participação da comunidade na construção dos PPPs das escolas neste contexto que estamos vivendo este ano? Então, tem uma outra apresentação que está até lá no, junto com o material, Carlos, que trata especificamente de PPP. A gente desenvolveu uma trilha para que os municípios pudessem acompanhar o Sempec, o SEDAC, ajudaram muito nesse processo também, o SEDAC tem um material muito importante sobre PPP e o papel fundamental, né, sem um PPP que ouça a comunidade e principalmente contextualize essa comunidade, não vai refletir a escola, né, então, é consenso de que todas as crianças precisam aprender português, matemática, estarem alfabetizadas, mas é essencial que as crianças aqui, perto da represa Billen, saibam a importância da água e dos mananciais, que é onde elas vivem, é o que mantém a unidade daquela comunidade, então, mais do que nunca, esse papel de construção do PPP com a participação da comunidade é que vai fazer o sucesso da construção da aprendizagem, principalmente do conhecimento e do ser humano que a gente quer formar. Exato. Com certeza, bom, a gente segue então com uma pergunta da Gabriela Salgarello e ela pergunta assim, como a maioria das escolas já está finalizando os PPPs ou até já finalizou, como eles poderiam reorganizar esses documentos? A partir das simulações, quer dizer, quantos dias, porque todo mundo organizou um PPP, Carol, pensando em 200 dias letivos, em 800 horas. A revisão do PPP vai passar pela simulação de calendário, senão as equipes vão ficar perdidas, por isso que esse é o papel da secretaria. A secretaria dá o norte qual será o calendário desta rede para que cada escola possa fazer a sua adequação, porque a gente não pode deixar solto. Lembra, as escolas podem ter autonomia, mas elas são parte de uma rede. Então, unidade é muito importante nesse processo. O papel da secretaria é dar o norte de como a gente vai retomar isso e do que é que vai ser feito para que cada escola possa, então, adequar o seu PPP. Muito bem. Bom, José Wilson pergunta assim, seria possível desenvolver um PPP que contemplasse todas as escolas rurais, tendo em vista que somos uma rede, ou cada escola rural teria que construir ou formar o seu próprio PPP? Não, eu acho que dá para ter um que seja comum às escolas rurais, pensando em escolas rurais com diferentes contextos também, né, Carol? Porque você tem escola rural com sala multisseriada e tem escola rural que não tem sala multisseriada. Então, é possível pensar nesses contextos de assentamento, de comunidade rural, dos indígenas, dos quilombolas que tem o norte da base e a especificidade local. Então, para quem tem sala multisseriada, como é que vai ser a formação, que é uma das coisas mais difíceis, mais difíceis, é a formação continuada para professores que trabalham com salas multisseriadas. É um dos grandes desafios que a base não respondeu, né? Nem a educação de jovens e adultos, nem a questão dos quilombolas, dos indígenas, da comunidade rural. Então, é importante que a gente tenha, algumas instituições têm trabalhado nisso, eu acho que é importante buscar pesquisas, trabalhos e orientações que possam ajudar. Mas, é possível, sim, você ter um fio condutor e depois adequar a realidade local. Bacana. A Simone Soares Cardoso, ela pergunta assim, fico preocupada com a paralisação da prova BNCC. Deveríamos pensar na possibilidade de promover uma formação continuada, pelo menos para os técnicos das secretarias de educação, com relação à reelaboração dos PVPs à luz das diretrizes elencadas no referencial curricular da Bahia? Olha, é essencial o problema BNCC, porque ele dava o conjunto da unidade de país. Qual é o papel do MEC? Orientar políticas públicas. E aí, Carlos, eu me lembro do quanto a gente insistiu quando você era presidente da Undime, quando eu era presidente da Undime, quando Pilar foi presidente da Undime, na questão do Sistema Nacional de Educação. Porque a gente não tem essa unidade e o protagonismo do MEC nas diretrizes, porque não há um regime de subordinação, mas um regime de cooperação. Então, a ideia é que a gente pressupõe que o MEC trace as políticas gerais e os estados e os municípios vão descendo essas políticas na prática. Por isso que um sistema pressupõe essa construção conjunta. O pró-BNCC, eu acho que a própria BNCC, gente, foi uma vitória dessa construção conjunta. Nós passamos por oito ministros e quatro presidentes. Então, como cada um quiser encarar esse momento histórico, se é impeachment, se é golpe, se é isso, se é aquilo, mas a gente conseguiu ultrapassar essas barreiras, porque tinha um bem comum e uma orientação geral. Então, é muito importante que o MEC, seria fundamental que o MEC não descontinue, nem sei se dá para falar essa palavra, que a gente não tivesse a descontinuidade do pró-BNCC. Exato. agora, Cleusa, é preocupante, você aborda bem a questão, contudo, se a gente não tiver uma retomada efetiva, forte, do Ministério da Educação, a Secretaria de Educação, independente dos seus tamanhos e estruturas, terão que assumir isso. É um desafio que vai estar posto também. E aí, mais do que nunca, acho que você trouxe uma coisa aqui que é importante na sua penúltima tela, que é, nós temos um conjunto de materiais para apoiar. Tem gente que gosta de A, tem gente que não gosta de B, e isso é o bom da democracia. Mas, as Secretarias de Educação precisam, então, nesse contexto, se não houver mais um apoio forte e decisivo do MEC, se organizar de alguma forma para que, dentro de cada município, isso tenha continuidade. O que não pode é que a gente tire, de certa forma, essa atenção na implementação dos novos currículos. Exatamente isso, Carlos. Porque, senão, a gente corre o risco de perder todo o esforço feito durante todos esses anos. Exato. Desde a aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014. Eu acho que é estratégico para a educação no Brasil que os estados, e aí, através do Concede e a Undine, representando os municípios, peguem a frente disso, organizem as ações para que os municípios e a própria rede estadual não fique à mercê de qualquer coisa, de qualquer jeito. Acho que é muito importante, você tem toda a razão, é um esforço grande e muitos estados ainda têm recursos em caixas do próprio NCC. Então, é uma forma ainda deles financiarem isso com os recursos que foram alocados ainda em 2019. E nós estamos numa democracia pressão, pressão parlamentar, pressão no Ministério, para que as verbas que estão lá sejam usadas para implementação da base. A base é lei, a base não é uma resolução, a base é lei, que está dentro de uma lei maior que é o Plano Nacional de Educação, que é uma emenda constitucional. Exatamente. Está certo? Bacana. Bom, vamos seguir então. A Patrícia Rodrigues Alves, ela pergunta, afinal, neste segundo semestre, quantas horas cumpriremos na educação infantil, já que há flexibilidade neste segmento? A gente fala sobre diferentes assuntos e sempre voltam às suas perguntas, não é, Carlos? Cleusa, se me permite, deixa eu só falar um comentário. Acho que a Marielena foi muito feliz ontem em retomar aquilo que algumas vezes, com a fala da Beatriz, a gente já teve a oportunidade de tratar disso aqui no PVE, em outras falas, em diversos momentos retomamos, mas na fala da Pilar também, agora a Cleusa hoje no início disse isso, é importante que a gente entenda que o ensino fundamental tem uma forma de organização a partir do que está na legislação e a educação infantil tem também a sua própria forma. Para além, hoje eu estava dando uma olhada em todas as emendas que estão lá, a medida provisória 934, hoje eu fui terminar de fazer aquele trabalho de analisar uma a uma, ver uma a uma, tem muita proposta de mudança, inclusive de flexibilização de carga horária para a educação infantil. Contudo, contudo, na reorganização dos calendários da educação infantil, é importante garantir os direitos de aprendizagem das crianças, que está contemplado contemplado na base, a partir de uma estrutura e organização pedagógica que seja possível para a criança. E tem que prevalecer o direito da criança. Não é justo, não é adequado, e vou retomar que o que a Beatriz disse lá atrás ainda, lá em março ainda, não é justo submeter as crianças a um regime tão intenso e forte de reposição de aulas para cumprir carga horária, cumprir dia letivo, até então naquele momento, e descontextualizar a organização e o direito de evolução desta criança. A integração do brincado, aprender, é importante nesse momento mais do que nunca, porque senão nós vamos submeter essas crianças da educação infantil a uma rotina de escola que vem de muito tempo e vamos antecipar a alfabetização e vamos causar um problema na trajetória dessas crianças. Então eu acho que a palavra, quando a gente discutir educação infantil mais do que nunca agora é respeito. Respeito ao tempo de cada criança, ao modo de cada criança, respeito à individualidade de cada criança, respeito à criança. Porque educação infantil é realmente diferente, né Cleusa? É, você está corretíssimo. A gente tem que respeitar a infância. Eu sempre fico me imaginando como é que essas crianças, eu tenho um neto de oito anos, né? E nós paramos para sentar para explicar para ele. As pessoas precisam explicar para as crianças o que aconteceu. Precisa explicar como vai ser essa volta. Esse respeito à infância, aos direitos, a todas essas questões vai ser muito variável nos lugares, né? Eu ontem estava pensando nisso, né Carlos? Eu falei, quem dera que todos os secretários pudessem assistir todas as... porque eles estão muito sozinhos. Se tem uma coisa que eu sentia muito quando estava na gestão era a solidão do poder, né? Das coisas que a gente tem que decidir às vezes sozinho porque também tem o outro lado. Você não vai chegar para a equipe e vai dizer eu não sei o que fazer. É muito difícil isso para quem está liderando projetos. E vir a espaços como esse nos ajuda a abrir a guarda e dizer tô insegura, não sei o que eu posso fazer, não sei por onde eu posso ir, quem pode me ajudar? Porque a ideia tanto dos materiais e eu tenho visto todo o trabalho do PVE é que a gente fica pautado na legislação e nas coisas de uma maneira mais conservadora para evitar problemas. Diz, olha, tem N caminhos você pode ir por três caminhos agora evite e não vá por esse. Esse não pode? Eu tive reunião com alguns secretários em que o prefeito estava usando todo o recurso dos 25 para comprar a cesta básica e os secretários sem saber como é que eles falavam o novo prefeito, vai dizer, manda a legislação, conversa, porque eles vão ter problema. Como é que devolve esse dinheiro, enfim, então espaços como esse eu acho que se tem um legado que essa pandemia pode ter deixado de alguma coisa boa é, primeiro, o reconhecimento do papel da escola. Tinha um monte de gente que defendia homeschooling que está repensando. que não conseguiu ficar com os filhos uma semana em casa sem pirar. Porque parece fácil ser professor, parece fácil organizar uma escola com 300, 400, 500, mil alunos. Tem gente que está com duas crianças em casa e está para enlouquecer ou uma criança em casa. E eles passam 200 dias na escola, às vezes 4 horas, às vezes 6 horas, às vezes 8 horas. Então, o legado da pandemia, um deles, o papel da escola e dos professores, o papel, a importância da razão social da escola, quanto ela é importante nesse contexto, o papel da saúde pública e dos profissionais da saúde, que ainda bem que a gente tem o SUS, e outra de que a gente tem que repensar a forma e a desigualdade nesse país. Eu acho que são os legados que, pelo menos nesse momento, tem me parecido muito fortes. eu vi a gente defendendo o homeschooling, eu queria argumentar, eu queria fazer um monte de coisa. Pronto, veio a pandemia, resolveu, sem nenhuma briga. Bastou uma semana em casa. Com certeza. Gente, eu vou aproveitar, então, para trazer a próxima pergunta. Cleusa, a gente faz algumas perguntas para saber se as pessoas estão gostando, enfim, a gente quer saber se vocês já assistiram algum webinar diário do PVE e caso vocês já tenham participado, se vocês já colocaram em prática alguma ação baseada no que vocês aprenderam aqui. Isso nos ajuda a melhorar dia a dia. E eu peço para quando a gente parta para a próxima pergunta, a Ana Clara já solte a próxima, que é uma satisfação, na verdade, é uma ideia do que as pessoas estão achando dessa videoconferência de hoje. Vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui da Maria Guerra, que é sobre a questão das modalidades de ensino. Ela disse, por exemplo, a EJA e outros que nem constam na BNCC. Como é que fica essa questão das modalidades de ensino? Muito bom. Olha, ótima pergunta. O único estado em que eu estou vendo um movimento para a construção de um referencial curricular da educação de jovens e adultos, aliás, está quase finalizando, o Carlos conhece, é Pernambuco. Todos os outros estão tentando fazer as adaptações necessárias, o que é muito difícil. não é igual, não é simplesmente transporte. Então, a ideia é que as entidades do terceiro setor, alguns estados, possam construir e que a gente vá usando esse material. Eu gostei muito do material de Pernambuco, seja da educação infantil, ensino fundamental, muito focado no que é local para eles, sem perder a dimensão nacional. Se não me engano, está à disposição, o pessoal da Undime participou, eles construíram tudo junto com os municípios. Foi fácil? Não foi fácil. Só eu, acho que foi umas seis vezes para ajudar nessa, no trabalho conjunto, né? O Estado e os municípios, mas conseguiram dividir em grupos por regionais e olha que Pernambuco não é pequeno. Então, acho que é importante a gente ficar de olho nessas experiências, né, Carlos? E ir descobrindo aí saídas para os quais o Ministério não pensou para ajudar lá na ponta as outras modalidades. Educação especial, por exemplo, a inclusão, ela passa de maneira transversal e ela está mais colocada nos textos introdutórios. Agora, todos nós sabemos que a inclusão é fato, né? Eu sei que teve um webinário aqui com a Carla, né? Então, a inclusão é fato nas escolas. Agora, como em tempos de pandemia, como implementação da BNCC. Então, é um desafio. Carol, eu só quero fazer um comentário aqui porque eu recebi no meu WhatsApp pessoal uma secretária que fala que ela não estava tendo a possibilidade de participar com frequência, mas ela gostou demais e ela queria usar toda essa videoconferência para fazer formação de diretor de escola e de coordenadores pedagógicos da cidade dela. Então, olha, a Carol já falou e a gente repete. Hoje à tarde, todo mundo tem acesso. Quem se inscreveu e está participando, todo mundo recebe o e-mail e tem acesso à gravação, ao material que a Cleusa usou e a outras informações também. Podem usar e que legal, Cleusa, aproveitem o material, aproveitem a gravação para fazer formação. Está à disposição. Eu acho que isso, né, Carol e Carlos, essa questão da solidariedade e de estar perto e tentar ajudar vocês, gente, tem movido muito as pessoas que, como eu, como o Carlos, já foram secretárias, né, a própria Marilena, a Pilar e tal. A gente quer, de algum jeito, poder ajudar porque nós sabemos que não é fácil. Não é fácil numa situação e ainda mais nas prefeituras onde o contexto político em ano eleitoral interfere demais no trabalho de vocês. Eu já passei por quatro eleições, sei exatamente que a vida não é fácil e para além de tudo que a gente tem que fazer num ano eleitoral, ainda veio a pandemia. eu brinco, né, Carlos? Vocês, independente da religião que vocês acreditem, todos vocês já ganharam o direito de ir para o céu e não voltar mais porque pagaram todas as dívidas nesta encarnação. Então, independente da religião, eu queria dizer que não, ninguém veio nesta vida e está numa secretaria de educação a passeio porque é muito dura a vida e a rotina. Com certeza. Bom, acho que a gente já está próximo de encerrar. Eu queria fazer uma última pergunta e agradecer imensamente, Cleusa, a sua participação aqui. Para nós é muito importante estar fazendo essa ponte com as outras instituições que trabalham com educação. Então, a gente não tem o menor interesse em fazer isso sozinhos, né? A gente quer somar esforços e trabalhar em marceria e é o que funciona, né? Bom, faço a pergunta aqui da Luzia Rufino. Ela disse o seguinte, de Santa Filomena em Pernambuco. Algumas escolas do nosso município ainda não conseguiram concluir seus PPPs e se tratando do novo cenário ao que estamos vivendo, qual é a fonte mais completa para se buscar um suporte para a conclusão e ou implementação desses PPPs? Olha, a própria Secretaria de Estado do Pernambuco em parceria com a Undime tem muito material, desenvolveu muito material e o próprio site do Movimento pela Base. A gente tem de diferentes espectros, né? Eu acho que é muito importante isso, essa contextualização e lá tem muito material, o SEDAC tem material sobre PPP. O SEDAC é um dos parceiros da implementação do PVM, é isso? Eu sou conselheira lá no SEDAC, né? E do Sempec também. Então, as duas instituições têm material muito bom que podem ajudar vocês. Procurem, né? Esse material à disposição, gratuito, para baixar em PDF, distribuir, como vocês entenderem melhor. Andar atrás, usar uma parte do tempo da equipe para pesquisar o que tem a ver com vocês, pode ser muito útil nesse momento. Bacana. E só falando mais uma vez, gente, só para eu explicar. Até as quatro da tarde de hoje, vocês recebem um card no e-mail de vocês com várias informações. A primeira informação é inscreva-se para a próxima videoconferência do PVE, que vai ser na segunda-feira, com a Márcia Bernardes, que é a presidente do Nodim São Paulo. E aí tem um link para você se inscrever. Embaixo, vem a seguinte informação, assista a videoconferência de hoje sobre, e aí tem a temática e tem um link para você assistir essa videoconferência. Quando você clica nesse link, você é remetido para uma página do PVE. Nessa página do PVE, a gente tem uma matéria contando um pouco mais sobre a videoconferência que acabou de acontecer, com o link da gravação e com o link de todos os materiais que foram exibidos e disponibilizados aqui. Então, vocês podem acessar todos esses materiais nessa matéria. Tem muita gente que fala nossa, já assisti vários, mas não recebi o link. Recebeu sim, é só acessar, então, esse material novamente. Presta atenção. Está tudo lá. Eu recebi. Ontem assisti da Marilena, assisti da Pilar e recebi tudo direitinho. Tem que clicar no link. Então, está bom, gente. Acho que é isso. Cleusa, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pelas palavras super esclarecedoras. A gente está aqui somando esforços e eu sei que a ansiedade e a vontade de ajudar é muito grande. Então, assim, o nosso espaço está super aberto para receber você novamente. A gente quer muito que você volte aqui. Justamente, a gente estava falando com o Carlos, antes da gente iniciar essa retomada das aulas, a gente quer fazer várias videoconferências para auxiliar esses municípios a se organizarem. Enquanto isso, a gente vai fazendo as videoconferências diárias e a gente vai disponibilizando os materiais. Mas, antes, a gente gostaria de convidar você novamente para participar aqui com a gente. Foi um sucesso, assim. A gente atingiu o nosso máximo de possibilidades de participantes. A gente teve mais de 500 participantes aqui. Então, agradeço novamente a você e ao Carlos também, claro, dia a dia com as contribuições que ele tem nos oferecido. Eu fico muito feliz. Eu queria muito agradecer. O Carlos é uma pessoa especial, um parceiro de trabalho. Eu acho que, assim como a Pilar, a gente se conheceu enquanto nós fomos secretários. Isso é muito bacana. As pessoas que, ao longo da vida, você vai agregando. Então, se eu puder deixar um recado para as equipes, para os secretários que estão assistindo a gente, é usem essa rede de solidariedade. Usem o PVE, usem os parceiros, usem o movimento pela base. Vocês não estão sozinhos e a nossa proposta é trabalhar mesmo para resolver o problema de vocês. Eu acho que simular esse cenário de calendário vai ser essencial para o sucesso da retomada. Com o maior prazer, Carol, a gente vai se ver de novo. Cleusa, só lembrando, os municípios que participam do PVE, eles têm uma rede de apoio que a gente oferece com formadores que, de cada um dos municípios, a gente tem formadores tanto do CEMPEC, como do SEDAC, como do CIES, e esses formadores podem auxiliar os gestores educacionais e escolares nas diversas dúvidas que eles tiverem. as videoconferências elas são só um apoio, mas os formadores eles estão diariamente em contato com esses secretários de educação e com esses gestores. Então, utilizem essa ferramenta também que vocês têm, tirem suas dúvidas, acessem esses conteúdos que são disponibilizados por eles, porque é o que vocês têm de mais próximo, além do que a gente vem disponibilizando aqui também. Carlos, quer dar uma última palavra? Obrigado, Cleusa. Obrigado à Fundação Leman também, né? Obrigado a todos vocês. E na semana que vem continuamos aqui com a nossa videoconferência diária e com muitos temas. A Carol já falou na segunda-feira a presidenta da Undim São Paulo, professora Márcia, secretária da Tibaia, falando sobre como o gestor pode e deve se articular dentro da administração municipal, que é muito importante nesse tema. Um bom final de semana e que todo mundo descanse um pouco, né Cleusa? Também é importante descansar. Valeu, gente. Bom dia para todos, viu? Até. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Bom final de semana.